Eu fico abismado e vou na linha do Zinho, que isso seja motivo de discussão e que dê um buchicho danado. Meus amigos e minhas amigas são profissionais, têm uma condição de trabalho privilegiada, é obrigação. Eu fico assustado de ver que isso não estava acontecendo antes. Com o Domi, com o Rogério Senne e com o Renato Gaúcho, deveria ter seguido do tempo do Jesus com o Domi, com o Rogério Senne, com o Renato Gaúcho. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Cara, é o seguinte, a imprensa está falando demais da implementação das novas regras do Paulo Souza no Flamengo. Jogador não pode usar celular na hora das refeições, tem que bater o ponto, tem que começar a treinar às 8 da manhã, tem que almoçar, tem que jantar no CT e outras coisitas a mais. Eu quero que você assista o vídeo aí, acompanhe o debatezinho, dê o show nesse vídeo aqui, dê o aula, acompanhe o vídeo até o final para você ver. O João Guilherme também, gostei muito do que ele falou. Quero aproveitar e dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Brasil, beleza? Tamo juntos. E no primeiro comentário fixado tem aquela dica especial, nossa dica, hein, Gávea News. Clica no link, cadastre-se e receba todas as notícias novas do Flamengo pelo WhatsApp, pelo Gávea News, o melhor site de notícias do Mengão. Não conseguiu, então, entre em contato com a gente pelo Instagram que a gente consegue resolver para você, tá bom? Vamos lá, galera, então, para o vídeo que o vídeo é bom, o vídeo é top. Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, é nóis, tamo junto. Pascoal, e aí, Pascoal? Eu sei que você quer falar sobre esse tema aí, Pascoal, manda ver, Pascoal. Ah, João, vou falar para você um negócio, eu estou preocupado com isso. É? Estou muito preocupado com isso. Por que, Pascoal? Porque eu fico com a lembrança do que aconteceu no Corinthians. Ah. O Corinthians, recentemente, trouxe um treinador do Atlético Paranaense. Sim. Né? E que disse que o jogador, o Cássio, era o capitão do time e o jogador para sair do almoço não podia ir com o celular. E para sair do almoço, tinha que pedir autorização para o Cássio. Sim. O Cássio ficava constrangido. E aí, começaram a vir as limitações. Uhum. E aí, o treinador não aguentou três meses. Por que não ganhou? Eu estou muito preocupado com isso. Você acha que isso pode derrubar o Paulo Souza lá? Oh! Vou falar uma palavra só, Babassou. Pergunta, eu respondo com uma letra só. Pode derrubar o Paulo Souza? Oh! Se pode ir. Jogador enjoado, cara. É. Jogador de futebol, bicho enjoado, rapaz. É. Jogador de futebol, o que é aqui? Oh! Opa! Ele está almoçando aqui, eu dou uma garfada aqui. E pá! E pum! E coisa e tal. E eu estou querendo saber. Opa! Olha aí! Olha aqui, rapaz! Isso aqui! Oh! E tal! Agora, o que... Gente, ninguém é menino. Está errado! Ninguém é criança. Marcou oito horas da manhã, me lembrei do Leão. Oito horas da manhã... Me lembrei do Leão. O Leão marcava o treino às nove. Está aí o Zinho, que o Zinho sabe disso. O Leão marcava o treino às nove. Oito da manhã é o famoso treino mata-balada. Isso aí acabou... Isso aí... Mata-balada. Ninguém é menino. O cara marca o treino às oito, que é para o cara não sair à noite. É. Como é que ele vai chegar todo encapotado? Tudo amassado para o treino? Acerto, cara. Não chega. E um detalhe, o treino começa às oito. O café da manhã é às sete. Às seis e meia, às sete. O cara tem que tomar um café da manhã às sete. Tem que levantar às seis. Ele tem que chegar às seis e meia lá no... Ah... João, pergunta aí de novo. Pode derrubar o treinador? Oh! É. Oh! Eu estou preocupado com isso aí. Acho legal a ideia do jantar. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Muitos clubes brasileiros fazem isso e já fizeram isso. Sim. Eu já tenho conhecimento. Posso falar por mim? Eu já fiz isso, João. Acabava o jogo, todo mundo ia para o hotel com as famílias e jantava. Jantavam e pôs de ir embora. Entendeu? Aí tem jogador que não consegue comer. Tem jogador... O Zinho pode falar. O Zinho sabe. Tem jogador que não consegue comer depois do jantar, depois do jogo. Demora um certo tempo. Porque ele demora para dormir. Você é uma melhor casa dele, né? Tem jogador que sai bicudo no campo com o treinador. E aí ele vai sentar na mesa lá bicudo. Tem jogador que não entrou. Estava no banco de reserva e achava que tinha que entrar. Vai ficar bicudo lá também. Agora, precisa saber... Isso na Europa, lá na Alemanha, legal. Ganhou, perdeu. Eles vão tudo lá bonitão com o paletão. Tudo arrumando. Tudo bonitão. Lá no paro com os paletões. 44 talheres. Aqui os caras escolhem o talher. Porque tem talher. Talher daí lá para cá, né? Aí eles começam... E estão lá. Agora, aqui não é assim. Porque o cara sai bicudo no campo. O cara sai enjoado com o técnico. O Flamengo foi buscar exatamente isso. Se o Flamengo quisesse isso que você está falando, buscaria um treinador com a cultura do Brasil. Mas ele treina onde, meu senhor? Sim. Mas o último grande exemplo de sucesso... Os jogadores são de onde, meu senhor? Mas o último grande exemplo de sucesso do Flamengo e com este grupo do Flamengo... foi com um treinador português e que tinha hábitos parecidos com o Paulo Souza. Assim, não é idêntico. Ele está impondo algumas coisas que o Jorge Jesus não colocava. Mas assim, o Jorge Jesus também tinha um controle rígido dos atletas. Sim. E foi isso que o Flamengo foi buscar. Controle rígido da alimentação. Ele ia junto com os jogadores no refeitório. Ficava lá junto. Participava. Controlava os caras. Ia no treino. Corria junto com os caras. Dava dura nos caras no treino. Correndo junto com eles. No treino, pegava o cara para o braço e botava para cá, botava para lá. Então, o João... Tem uma coisinha que o João Avelino falava. Uma vez, o João Avelino está saindo do campo. O preparador físico... A bola veio na direção dele. Assim, o preparador físico pegou a bola. Não, o João Avelino pegou a bola. O professor estava falando para ele assim. O professor Mortela. Pegou a prancheta e falou para ele. Está vendo, professor? Demos 14 chutes no gol. 45% de passe certo. 1x0 para o adversário. A bola veio na direção do João Avelino. Ele pegou a bola e falou... Ô, professor, se essa marvada não entrar naquele quadradinho ali, não resolve nada. Então, é o seguinte. Se a bola entrar, funciona tudo bem. É ótimo, maravilhoso. Se a bola não entrar... Aí... Mas é isso. Então, espera. Então, espera. Caso o Flamengo tenha sucesso com o Paulo Souza, vai ser uma estratégia correta. Fazer uma perguntinha. Se não tiver sucesso, acontecerão os questionamentos. Eu estou curioso para ouvir a opinião do Zinho sobre isso. Boa. O Zinho foi um atleta profissional que cumpria as regras, que era exemplar. Então, eu estou querendo ouvir com muito carinho a opinião do Zinho, além da identificação dele com o Flamengo. Mas, pô, não. Qual é a pergunta, Pascoal? Não, pode perguntar. Não, pode perguntar. Eu vou perguntar para o senhor depois. Mas agora pode perguntar para o Zinho e depois eu volto com a pergunta para o senhor. O Zinho, qual é a sua opinião sobre esse tema aí? Vai lá, Zinho, dá um show. Eu vou começar pelo que você falou no final. Realmente, eu fui um atleta profissional. E o atleta tem que ser assim. Ele recebe um salário muito bom dos clubes. Principalmente, a gente está falando do Flamengo. O Flamengo tem a maior folha de salário do futebol brasileiro. É o que eu falo. Ou, se não, está ali entre a segunda, terceira. Mas eu acho que é a primeira. É a primeira. Pagamento em dia. Melhores condições para trabalho. São funcionários do clube. Tem que cumprir as regras. Ah, esse treinador que chegou tem essa metodologia de trabalho. E o clube, o contrator, e dando todo tipo de condição para que ele exerça isso, os funcionários, os atletas, têm que cumprir. Não vejo nada de mais. O futebol moderno hoje exige muito mais isso. Muitas coisas não é novidade. Não são novidades. Não são novidades. Vou botar no plural. Porque você tomar café da manhã no clube, eu, como atleta e como diretor de futebol, gerente de futebol, vivi isso. É até bom. Então, às vezes, você acorda, não dá tempo de fazer um cafezinho, você não quer acordar a esposa ou a funcionária ainda não chegou. Poxa, você tem uma condição, um privilégio de você pegar o seu carro e ir para o seu ambiente de trabalho e ir ali, já ter um café da manhã da melhor qualidade e com um acompanhamento de nutricionista para que você até coma corretamente. Porque, às vezes, a gente nem come direito, né, João? Ah, rapaz. A nossa casa ali tem até as coisas. Mas você não tem paciência para fazer um ovinho, para fazer uma vitamina. Você toma um cafezinho, come um pão, acabou e vai para o treino. Não. Que bom. Então, isso aí não é novidade. A maioria dos clubes, e não é só o português aí que chegou, vários treinadores brasileiros fazem isso. Vários clubes já têm essa estrutura. E, graças a Deus, que a maioria dos clubes estão com essa condição de ter um refeitório para proporcionar isso. Almoço, jantar, lanche. Isso faz parte do treinamento e faz parte, há muito tempo, já do futebol moderno e do profissionalismo. Então, o atleta que não segue isso, o cara não está cuidando da profissão dele. Então, eu acho que, assim, o jogador tem que cumprir mesmo. Isso é bom para ele, muito bom para ele. E até para a carreira dele ser mais prolongada, com boa alimentação, com hora de sono, com treinamento, com aparelhagem, com capa, com condição. Agora, esse horário de 8 horas da manhã, eu não sei se é o horário da chegada, desculpa, é o horário de início do treino no campo. Início do treino. Aí, assim... Início do treino. Vai ter que ter uma flexibilidade, porque, assim, você jogou à noite. Quarta-feira, né? No outro dia, vai marcar o treino à tarde para o regenerativo ou o treinamento para os atletas que não jogaram. Agora, quando é aquela semana cheia que você pode treinar, muitos times, às vezes, até concentrando para isso. Olha, essa semana é a semana cheia. O treino vai ser 8 horas da manhã. Tem muitos jogadores, principalmente os solteiros, vão querer até dormir no hotel do Ninho do Urubu, porque agora é um hotel. Tem muitos quartos ali que é melhor do que a casa de muita gente. É um risote. Ou da maioria. Cara, é um risote. É um propósito. É claro que o cara é casado, tem os filhos, quer ficar com a família, é muita viagem, é muita concentração. Isso tudo, o português ou qualquer treinador ou qualquer clube tem a consciência disso. Acho muito boa a iniciativa dele de algumas outras coisas diferentes do que já tem, mas tem muitas coisas que já estão sendo feitas no Brasil. Não é novidade que ele está trazendo, João. Exato. Eu só fico na dúvida desse jantar pós-jogo no Maracanã. No Maracanã. É, vai ter que ter um espaço, ali tem muito espaço, tem restaurantes ali. Isso, isso. E aí montar com a família, não tem problema nenhum. Está bicudo, meu amigo, come a sua comidinha quietinha e vai para casa dormir. É isso aí. O Mauro Naves não falou ainda sobre tudo isso. Fala aí, Mauro. Eu acho que você quebra um pouco essa história do bicudo quando a família está junto. Também tem isso. Você está ali com a mulher, com os filhos, o cara vai olhar, talvez o filhinho vai falar, papai, o senhor não jogou, né? É, filho hoje não deu e tal. Mas ele não vai, sabe, ficar olhando para o treinador, o cara feio. Acho que muitas coisas ele está impondo e elas podem depois serem ajustadas. O cara mora lá na zona sul do Rio de Janeiro. Tem que estar às sete horas para o café da manhã, porque é oito no treino. Esse cara vai acordar às cinco horas da manhã. Então, uma hora ele vai chegar e vai falar, olha, não dá, porque eu tenho uma hora de trânsito aqui para chegar. Então, são coisas que são ajustadas. O Jorge Jesus colocou a história do celular. Caiu. Caiu o celular nas refeições. Foi negociado. Foi negociado, porque aí o time também está ganhando. Depois que começou a ganhar. É isso que eu estou te falando. O time está ganhando. Ganhou, está tudo certo. A bola entrou. A bola entrou. Perdeu o tiro do celular. Ganhou, pode falar do celular. É, professor. O cara começa a justificar, sabe? Professor, eu estava treinando, tomando banho. É agora, no almoço, que eu vou mandar um recado lá para casa. Sabe? Miguel, mas começa. Pô, é a hora que eu tenho, porque depois de eu sair daqui, eu vou dar uma descansada. Então, eu aproveito aqui para falar. Acho que ele tem toda razão. É muito bom que o jogador converse sobre a próxima partida, sobre o jogo anterior, converse sobre futebol, sobre o campeonato. E, na verdade, com celulares, a gente vê hoje até nas casas, em tudo, a família, sentamos para cada lado, é só no celular, no celular, não tem uma conversinha. Isso acontece mesmo. É um costume muito desagradável. É verdade. É, tem um meme muito legal na internet, que é assim, todo mundo da família, vão visitar a vovó, vão visitar a vovó, ai, que saudade da vovó. Aí aparece lá na sala a vovó, assim, sozinha, e está todos os netinhos lá no celular, ninguém está dando bola para a vovó. Acontece mesmo. Então, ele querer cortar isso, ok. Mas o jogador começa a negociar, quando o time começa a ganhar, a pessoa, pô, é a hora que eu preciso, e vai passando. Não, e outra coisa... Ao 13 das 8, vão passar para as 9, porque eu moro longe. Você pode ficar meia hora sem mexer no celular? Não pode, então, claro. O dia tem 24 horas, né, gente? É, vai bater ponto, né, tem um ponto. Vai ter que botar o dedinho lá. Tudo bem que a gente fica 24 horas aqui também. Vai ter que botar o dedo lá, a noite, na manhã. Ah, eu esqueci disso. Tem um ponto, hein? Tem um ponto, hein? É igual a gente aqui, quando chega na empresa. Tem lá que passar o cartão, tem que botar, chegou tal horário e tal. É como em qualquer empresa. A pergunta que... Pois não, qual é a pergunta que o senhor quer fazer? Primeira pergunta. Ah, são várias perguntas? Para o Joãozinho, você fala para o Joãozinho, você fala para ele, João, se você for morar na escola, eu vou tirar o seu celular. Ah, fala... É a mesma coisa, filho. Não está mudando nada. É a mesma coisa. Está tratando o jogador igual criança. Outra coisa, para perguntar para o senhor. Não, não. Essas regras todas, elas são negociáveis? Não sei, eu não sou o Paulo Souza e não sou a diretoria do Flamengo. Agora, uma coisa é o seguinte... Porque o Jorge Jesus teve que negociar, era isso que eu queria chegar. Eu fico abismado e vou na linha do Zinho, que isso seja motivo de discussão e que dê um buchicho danado. Meus amigos e minhas amigas são profissionais. Tem uma condição de trabalho privilegiada. É obrigação. Eu fico assustado de ver que isso não estava acontecendo antes. Com o Domi, com o Rogério Senne e com o Renato Gaúcho. Deveria ter seguido do tempo do Jesus com o Domi, com o Rogério Senne, com o Renato Gaúcho. Afinal de contas, nós, que somos profissionais da comunicação, temos que cuidar da nossa voz. Nós sabemos os cuidados que temos que tomar para que tenhamos uma voz boa no ar, uma boa dicção, que a gente possa se comunicar com o nosso público. O jogador de futebol, ele sabe que ele precisa cuidar do seu corpo. E quando foi apresentado, o Paulo Souza deu o recado claro. Nós temos o melhor ou um dos melhores elencos da América do Sul. Mas isso não basta. Nós temos que trabalhar mais do que os outros. Ou seja, está claro que não estavam trabalhando. Temos o Paulo Souza aí falando? Então... Tá aí, galera. Cara, eu vou falar o quê depois dessa aula do Zinho e do João Guilherme? O quê? Vou repetir o que eles falaram? Eu já falei isso tudo num vídeo atrás. No último vídeo que eu gravei, eu falei tudo isso. Cara, é impressionante. O jogador de futebol não é criança. O Pascoal, cara, eu não sei qual que foi a dele ali, qual que foi o raciocínio dele, tentando defender jogador para ficar usando celular enquanto almoça, enquanto janta. Ah, não, Pascoal. Foi muito mal nessa daí. Mais um jornalista que foi mal. O Zinho foi muito bem, cara. Jogador de futebol tem que ser profissional. O Zinho falou, eu era profissional. Tem que cumprir as regras. Não importa. Tem que bater o dedinho lá todo dia, 8 horas da manhã. Tem que estar no campo treinando, cara. É regras. É funcionário do clube, recebe para isso. É profissional. Tem que fazer. E pronto, acabou. Você, meu amigo, na sua empresa, você não segue as regras para chegar, tem horário, você tem o seu horário de almoço, você tem a sua hora de saída, não sei se você tem horário de café. Algumas empresas têm, né? Então, eu já trabalhei em empresas dos dois tipos. Tinha empresa que deixava usar o celular para trabalho, por exemplo. Eu fazia vendas, usava o WhatsApp ali para negociar com clientes, né? Mas tinha empresa que eu já trabalhei que não podia usar o celular. Simples assim. Deixava o celular guardadinho na hora que chegava e só pegava na hora do almoço e na hora de ir embora. Nada demais, cara. Eu acho que é muita tempestade em copo d'água. Paulo Souza está certo, porque o celular distrai. Vamos supor. Vamos supor a seguinte situação. O Gabigol. Vamos citar aqui. O Gabigol está lá treinando, está treinando bem, com a cabeça boa, né? Daí, na hora do almoço, ele pega o celular e ele vê alguém falando mal dele. Aí o cara, pô, vai estragar o ego do cara, vai atrapalhar o cara. A concentração do cara fala, pô, mas esse cara aí falou isso de mim, cara, não sei o quê. E isso tira a concentração do jogador. Cara, queira ou não, isso acontece, né? Porque toda hora tem fofoca na internet, tem fakes, tem muitas coisas que acontecem. Então, se o jogador pega ali o seu Instagram, o seu Twitter, ou então abre uma matéria, né? E começa a ler notícia e alguém está falando mal do cara, o cara vai ficar para baixo, vai ficar chateado, né? Então, isso é bom, cara. No trabalho, você tem que trabalhar. É isso que eu queria falar. Deixa o like aí se você gosta do nosso canal, gostou do vídeo. Se inscreva aqui e ative o sininho, tá bom? Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho